Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. 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 Mano, eu não consegui sair do lugar, cara. Sabe o que é que eu não consegui sair do lugar? Ah, eu vou ficar dormindo aqui mesmo. Todo mundo vota em mim. Em quem que eu escolho? Ganhei a prova lá. Ganhei a prova lá. Tô aceitando a galerinha. Galera, eu jogo o My Big Brother e eu tento ganhar. Não! Eu tento ganhar, galera. Mas vocês querem que eu troco de jogo? Não vou votar. Não vou votar. Não, o Pietro tá protegido, mano. Mas eu não posso tirar ele. Não votei, hein? Safado. Nossa, me chamou de safado. Hora da votação da casa. Galera, eu não sei quem que eu vou votar. Você nem eu treino o Luca, beleza? E a lã? Noite b... Então, o que que eu vou votar? Ah, ok, então. Cara, e agora, mano? Meu pai, tá todo mundo querendo me proteger. O que que eu faço agora? Ô, Toddinho. O que que é isso? Foi nascido por caralho, pessoal. Pelo amor de... Ei, Júlio Cérebro, não tem um, cara. Não tem um que eu não ganhe, mano. Todo mundo vota em mim, cara. Todos. Não tem um, cara. Galera, falta aí, ó. Cinco likezinhos pra 150. Bora bater, galera. Que lugar que eu tô preso? Tô preso, pelo amor de... Obrigado pela inscrição do nosso amigo Detalhando Produtos. Galerinha, falta um likezinho, hein? Faltam dois likezinhos, hein? Nem sei que prova é essa, velho. E Ana Júlia, fique bem-vinda. Um likezinho pra 150 aí, Ana, beleza? Galera, se inscreve no canal que não é inscrito. Meu pai, é prova de que é isso aqui? Ah, eu vou tornar o guardião agora. Tá cedo, Spork? Ah, que saco, mano. Tá. Galera, que vai chegando lá. Mano, eu não consegui sair do lugar, cara. Sabe o que é que eu não consegui sair do lugar? Ah, eu vou ficar dormindo aqui mesmo. Todo mundo vota em mim. Ah. Cara, não é possível que vai votar em mim. Tem gente que... Tinha gente jogando, ó. Tem gente que não é nem meu amigo. Nossa, eu acho que quase todos são. Eu projeto... Ah, não, mano. De novo eu, cara. Por que projetar eu, velho? Ah, mano. De novo eu, velho. Que paranoico. Não pode... Não pode... Hã? Só te proteger. Não pode... Tá. Mano, eu vou te proteger. Me prote... Mano, as pessoas mais votadas estarão na parede. Ah, mano. Quem que eu vou votar? Não. O chefe não pode votar. Vou votar em quem, galera? Vou votar em quem? Vou votar no Pietro. Porque ele tava zoando da minha cara. Que é esperto com o filho de uma mãe? Ah, vou... Vou sair do meu quarto. Vou ficar aqui no meu quarto. Vou embora. Vou lá pra rua. Ah, ele não abre a porta? Cara, a gente nunca vou ver o final do bagulho e eu ganhando. Nunca vou ganhar, mano. O Igor é mó paranoico. Ele tá só protegendo. Não pode proteger você mais, não. Ah, já tô tudo num paredão. Tô triste. Tô triste. Tô triste. Tô triste. Tô triste. Tô triste. Tô triste pra você, mano. Ah, puxa saco. Puxa saco do cacai. Ah, graças a Deus. Galera, Pietro. Votar no Pietro. Expulsar o Pietro e tirar o saldo da minha cara. Vou votar no Pietro. Pietro. Bora, galerinha. Pietro. Pietro, vaga no Pietro. Bora não votar no Pietro. Galera, se inscreve no canal. Deixe aquele like e vota no Pietro. Pietro. Pietro Cruz e o cacai. Aqui é Quick Body Building. Pietro, galera. Votando Pietro. Olha, votando toda hora. Um minuto votando no Pietro. Um minuto votando no Pietro. Ó. 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 Votando no Pietro. Votando toda hora nele. Tchau, Pietro. Vai com Deus, Pietro. Olha pra você me zoar da minha cara. O eliminado foi. Tchau, Pietro. Uhul. Tchau, Pietro. Ah. Um minuto pra se despedir. Vacilão. Tchau, seu velho. Fora, Pietro. Fora. Vou até dormir. Tchau. Cadê o Pietro? Cadê o Pietro? Pra pular na cabeça dele. Quero pular na cabeça do Pietro. Quero pular na cabeça do Pietro. Cadê o Pietro? Pra me pular na cabeça dele. Olha na cozinha. Qualquer coisa me bota no parelhão. Cadê o Pietro? Pra me pular na cabecinha dele. Cadê o Pietro? Cadê o Pietro? Cadê o Pietro? Pra me pular na cabecinha dele. E aí, Libertos. Seja bem-vindo, galera que vai chegando. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Ah, que eu sou mal ruim, mano. E aí, Gabriel Meires. Big bode. Big bode. Brasil, big bode. Gabriel, ruim, que eu não conheço quase ninguém. Agora você conhece a fiota. Fiota é gente boa pra cacar. Olha, Quick Gamer. Ninguém vai me matar, não. Já aceitei a galerinha, hein? Faca mais pelo fundo. É isso, né? Faca mais pelo fundo. Olha o que aconteceu. A culpa da Maria Eduarda que eu caí. Ela falou, faz mais pelo fundo. Vai mais pelo fundo. Olha o que aconteceu comigo. Não acredito nisso. Fui confiando na Maria e me lasquei. Maria, eu te pego. Olha aí, ó. Fica mais no fundo. Ela falou pra mim ficar caí. E aí, homem, beleza? Cadê o Pietro? Não tá? Uhul. Ah, Biri, vai peitando a água, vai. E aí, galera, quando eu for um anjo, vou proteger alguém. Me protege todo mundo. Eu também caí. Oi, galera. Opa, eu sei. Eu sou bom nessa prova, hein? Eu sou bom nessa prova, hein? Eu sou bom nessa prova. Peraí, que eu preciso acertar. Aí. Consegui. Ah, meu Deus. Ah, perdi! Eu tava indo bem. Isso, o Gui vai votar em mim, velho. Aí, o Gui vai votar em mim. Ele bola. Ele gosta de votar em mim. Ele gosta de votar em mim. Quer ver? Galera, não tem um que eu sou dedicado pro paredão. Não tem um que eu sou dedicado pro paredão, cara. Eu projeto... Olha lá. Ah, não, mano. De novo, velho. Ô, mãe. Você penei longo aqui. Não, deixa. Meu Deus do céu. Deixa comigo. Deixa que eu cuide aqui. Vai. Mano, todo mundo... Ele te prote... Ah, ele me protegeu. Ah, bom. Obrigado. Fui protegido. Ah, ele me protegeu. Desculpa aí. Ah, mas... Ah, bom. Vou votar em quem, galera? Em quem que eu vou escolher? Em quem que eu escolho? Eu não vou tirar a dúvida, não. Ih, não deu tempo. Felipe com dois votos. Galera, ele vai chegar, se inscrevou. A gente vai jogar mais um, hein? Agora tem votação de parede. O mais votado será eliminado do jogo. Graças a Deus, eu não tô no paredão. Caga coisa, coloca. Não, eu não vou votar nele. Não. Eu vou, não. Ele me protegeu. Com certeza. Esse aqui, ó. O Gui, não. Ele me protegeu. Se ele me proteger, eu vou estar no parceiro aqui, ó. Galera, vota no Felipe. Vota no Felipe. Vota no Felipe. Tô votando no Felipe que nem louco, rapaz. Botando no Felipe pão aqui toda hora. E a Safi, tudo bem? Galera, likezão, hein? Ó. Votando o Felipe que nem doido. O eliminado foi... Felipe! Pra mim é que já... 75% do Felipe foi eliminado. O meu amigo aqui me protege tá aí. Tchau, Felipe. Tchau, Felipe. Se cuida, cara. O mundo lá fora é osso. Porque eu ganhei o cuido, galera. E aí, Kaique e Otaku? Vou até dar um cuia agora. O cuia que já ganhou. Deus abençoe. Vou até entrar na banheira, banheira. Ué? Não sobe mais? Que banheiro? O que é isso? Agora é hora de começar. O chefe de cedo vai virar chefe da semana. É, você é chefe? Eu sou o masterchef. Galera, os moedas não viram mais de não, galerinha. Libera eu aí, cara. Libera eu aí que eu vou pular. Ih, já caí. Vai lá, Gui. Ganha de ganha lá, Gui. Protege eu, Gui. Boa, Gui. Protege pro Gui me proteger. Vai, Gui. Vai, Gui. Ô, Gui. Boa, Gui. Zola. Ó, o Gui é bom, hein, cara. Oi, o Gui me protege, Gui. Te amo, Gui. O Gui ganhou. Agora é hora de começar a prova do guardião. Vê que te dou virar o guardião. Aí eu tenho que ganhar essa pra me proteger alguém. Ah, cacai. Ah, ganhou de novo. O Gui ganhou de novo, velho. Vem o guardião. Meu pai do céu. Hora de formar a parede. Agora protege alguém. Me protege, me protege. Te dou um bolinho. Eu protejo. Ah, fui protegido de novo. Uhul, obrigado. Eu acho que eu não vou botar. Fui protegido. Fui protegido. Toma Araújo. O Quick Game foi protegido de novo. Obrigado, senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus abençoe. E aí? Uhul. Boa noite, Guão. Seja bem-vindo. Like, like. Galera, deixa um like na live de idade, hein? Não vou, eu não vou votar no Fex, que ele me protegeu. Ele me protegeu. Eu não vou votar neles. Não vou votar nele. Não vou votar nele. Ele me protegeu. Vou votar em quem que eu voto? Vou ter que votar no... Vou ter que votar no L. Ixi. Nem votei. Não quis votar. Não quis votar. Não quis votar. Vota seis likezinhos pra cento e setenta. Ó, eu não sei quem... O Milk indicou quem aí. Não. Não vou votar no Adrien. Ele me protegeu. Eu não vou votar nele. Não vou votar no Adrien. O Adrien me protegeu, galera. O Adrien me protegeu. A votação ficará aberta por sessenta segundos. Vou votar no... Agora eu tô em dúvida. Quem que me protegeu? Glau... Quem eu voto, galera? Glauber ou Adrien? Eu acho que foi o Fex que me protegeu. Glauber ou Adrien? Vou no Adrien. No Glauber. O que vocês acham? Vou no Glauber. Vou no Glauber. E aí, Ulisse, beleza? Segue bem-vindo aí, mano. Fui no Glauber porque eu tô em dúvida. Porque eu não sei quem me protegeu. Não pode... Tem dois me protegendo, mano. Big Fone. Big Fome, mano. Vai no Glauber. Porque eu tô em dúvida. Quem que me protegeu? Não sei se foi o Adra ou foi o... FKL e SL, velho. Galerinha, falta cinco likezinhos aí, hein? O eliminado foi. Não, mano. Por que votaram nele, cara? Era pra ter votado no Glauber, mano. É louco. Foi ele que me protegeu, mano. Ele virou guardião e me protegeu. Cadê ele? Eu tenho que conversar com ele. Valeu, mano. Infelizmente, você vai embora. É isso aqui. É, eu devo ser assim que ele se sente. Te amo, cara. Eu quero indicar na parede. Quando eu indicar na parede, ele foi sozinho. Ah, mano. Os caras indicam os malucos, mano. A gente educou o cara. O cara é velho. Hora de começar o chefe. Virar o chefe da semana. Galera, o chefe da semana não pode ser votado, né? Vai lá, azul. Eu quero a prova do guardião. Pra proteger um amigo meu. Eu quero proteger. O que tem que ganhar. Prova do chefe é o quick. Caí. Cacaio. Vou esperar o guardião. Eu quero a prova do guardião. Eu quero ganhar. Ah, cacaio. E aí, Vitor. Beleza, mano? Como você tá? Tranquilo? Bora bater 200 likes, galerinha. ISS, que bem-vindo. E aí, Ivan. Beleza? Ganhei! Ganhei! Ganhei a prova do chefe! Ganhei por mim, galera. Obrigado, Felipe. Vou ganhar por você. É hora de começar o guardião. Uh, ganhei. Por que eu não ganhei? Ah, não. É o guardião esse. É a prova do guardião. Eu fui o chefe, mas não fui o chefe. Mano, por que eu fui o chefe da semana? Eu não ganhei, não virei o chefe? Ganhei a prova lá. Eu ganhei, não ganhei? Eu tenho a colete, Guilherme. Eu tenho a colete. Galera que vai chegar, vocês querem ficar na grã inscrita. Eu ganhei, não ganhei? E aí, Riquinho, beleza? Ah, por que não? Se eu tava lá no fim, velho! Ah, mano, o Glauber não vai me proteger, cara. Cara, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Mano, eu não acredito nisso, cara. Que eu era o chefe. Galera, bora botar no Glauber. Ele é traidor, meu. Dez segundos, Glauber. Indica o Glauber. A hora da votação da casa. Glauber, 100%. Porque ele tá aí, ele não me salvou. Eu fiquei com raio. Não, o chefe não pode votar. Glauber. Indica o Glauber. Glauber. O Glauber. Glauber. E, Sabrina, sempre bem-vindo. Tudo bem? Esse aqui é Big Brox Brasil. Boa! Uhuuu! Ah! Vai pro e-cão! Cara, como assim? Não entendi essa. É Glauber, 100%. É Glauber, 100%. Tô votando Glauber! Vota no Glauber, Luna! Luna, vota no Glauber! Galerinha, vota no Glauber! Tem aliado que vai votar no Glauber! Glauber, 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 Glauber! Glauber, Glauber! Glauber, Glauber! Glauber, Glauber! Vota no Glauber! Vota no Glauber! Glauber, Glauber! Duda, Glauber, Duda! Já tem muita aliada que vai votar nele. Já ganhei! A Luna vai votar nele. A Duda, o Gui. Já perderam! O Adria... Já perdeu, Glauber! Quem vai ser? Vai ser você! Eu tô confiante! Eu tô confiante que eu vou ficar! Tchau, Glauber! Quem mandou pra tirar a santa da minha cara? Eu tô confiante que eu vou ficar, hein? Eu tenho a Duda como aliado. Eu tenho o Glauber, eu tenho a Luna. Eu tenho o Gui. Ah, mano, fui eu eliminado. Ah, que maldade, cara. Pelo amor de Deus! Expulsem o Glauber na próxima! Foi expulso! Expulsem! Boa! Eu não acredito, mano! Como assim? Eu tinha a Luna como aliada. Eu tinha a Duda. Eu tinha o Gui. Como assim, mano? Eu tinha uns quatro aliados. Eu tinha um Adria como aliado. Quatro, cara! Quatro como aliado. Como assim? Ah, eu não acredito, mano. Foi um roubo mesmo, cara. Eu tinha um monte de alinhado. De pessoas... Eu tinha um monte de aliados. Ah, não, galera. Sinceramente, eu fiquei tite. Por tudo que aconteceu, eu fiquei muito tite com isso. Infelizmente, eu vou ter que processar os seis. Ah, mano, não. E aí, Rafael, beleza? Cara, era pra eu ter ganhado, gente. Na moral... Não é verdade, galera? Era pra eu ter ganhado, não era? Obrigado, 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 obrigado. Mano, o cara votou como em mim, velho. Ah, mano, pelo amor ao pai, né? Galera, quick, toma café com a Ana Maria Braga agora. Vou tomar... Verdade, vou tomar café com ela agora. Vou tomar café com ela agora. Tô aceitando a galerinha. A Ana Maria Braga morreu. Galera, eu que... Eu jogo My Big Brother, eu tento ganhar. Não! Eu tento ganhar, galera. Mas vocês querem que eu troco de jogo? Sim ou não? Troca de jogo sim ou não? Não troca de jogo. Sim. Joga sim. Sim é pra trocar de jogo ou não? É pra trocar de jogo? Galera, vocês estão errados. Vamos ver então, hein? Trocar de jogo um, não trocar dois. Trocar de jogo um, não trocar dois. Eu quero ver. Trocar de jogo um, não trocar dois. dois, dois dois, um, dois dois, dois não trocar de jogo tá equilibrado, hein vou votar lógico, vou proteger a Luna até os dentes lutador não votou em mim lutador votou no lutador votou no lutador foi do contra comigo, cara lutador foi do contra comigo, mano galera, eu vou fazer mais um Big Broder, então aí a gente troca de jogo fechou? não, eu vou votar mesmo galerinha, eu vou entrar no servidor rapidinho aqui antes de mais nada antes de trocar o jogo, eu vou falar uma coisa se o lutador não votou em mim se o se o Gui não votou em mim cara do céu, tem roubo as pessoas mais votadas tem roubo nesse Big Brother mano galera o Big Brox tá me passando pra trás é cara, como assim mano se ninguém votou em mim quem que votou? uma pessoa deve ter votado não é possível o cara medura e riquinho o Spock o Spock Spock e Scorpion Vini dá oportunidade aí pra jogar lutador lutador de jogador também o Scorpion Vini já jogou o Spock já jogou dá oportunidade pra quem não conseguiu jogar se eu perder eu já troco de jogo logo de cara vocês vão ficar tudo jogando aí né vocês vão do prêmio de gemas ah não eu quero Robux prêmio de Robux quero prêmio de Robux dá pra galera eu quero dar Robux amor e aí lógico que o Pietro não vai me proteger né vou voltar lá pra minha casa já morri velho prova do guardião vou proteger alguém agora a hora prova do guardião prova do guardião hein ah mano bem vindo do vulcão meu Deus galera que vai chegar se inscreve no canal que não é inscrito galerinha like like aí galera galera que vai chegar eu vou proteger o Gui obrigado me protege Deus abençoe ninguém vai ganhar na prova dessa vez eu não vou ser eliminado cara dessa vez eu não vou ser eliminado quase meu pai do céu levei um eu sei que isso aqui não vai cair tão cedo nossa mano como assim cara caiu de novo velho não esse joguinho do Big Brox não gosta de mim não cara é tudo para me me ferrar mesmo meu pai do céu velho Ego Ansa que bem vindo de volta cara não gosta eu fiquei no lugar lá que ele não ia cair mas ele ele já tinha caído lá e voltado eu falei assim não vai cair caiu cara que raiva mano vocês são meus filhos galera Ego Gamer beleza a galera vai chegar se inscrever no canal que não é inscrito like like aí Spock por favor Spock me protege me protege Spock me protege Spock Me protege me protege Spock me protege Spock Vem me vindo Riquinho eu protege e aí Duda Riquinho Italiano Siga bem-vindo Tô protegido Tô protegido Galerinha, bora bater 180 likes, falta aí 3 likezinhos Pra 180 Bora, bora, bora Parece Cortou tudo isso já? Chefe, não pode votar Meu Deus, eu tenho 10 segundos pra escolher alguém, mano Eu não vou proteger Vou proteger quem, mano? Eu vou proteger Não vou votar Quick, tira o Pietro Não, o Pietro tá protegido, mano Mas eu não posso tirar eles Não votei, hein? Ah não, mano O Gui não, velho O Gui me protege Não, eu não vou votar no Gui O Gui me protege pra cacai Mano, quem que a gente vai votar, galera? Me ajude O Gui, ele me protegeu Ele me protege sempre Eu não vou votar no Gui Salve, Pietro 007 Galera O Gui sempre me protege Eu não sei em quem que eu voto Tirando o Gui Xerifizano Ou um bolinho Em quem eu voto? Senhor bolinho Senhor bolinho Senhor bolinho, então Senhor bolinho, então, hein? Tô votando o senhor bolinho O Gui, eu sei que eu tenho ele como proteção Então eu não vou votar Senhor bolinho Senhor bolinho Vou votar no senhor bolinho, velho Senhor bolinho, eu vou votar, hein? Não foi Senhor bolinho Senhor bolinho Foi eliminado? Quem foi eliminado? Tem que ser o senhor bolinho Beleza Já tenho dois amigos aí, ó Senhor bolinho Tenho o Gui e o Billy pra me proteger E eu? Deixa eu ver quem vai me proteger Eu vou formar a aliança aqui O Pietro é meu concorrente O Pietro é o cara O Pietro vai estar do lado de quem? O Scorpion, o Billy vai me proteger O Billy E o Gui Eu preciso ganhar mais aliança Tem hora, tadinho Meu pai do céu De nada, mano Segue bem aí, Paulo Beleza? É o Viggo e o Bracu Eu vou te proteger Scorpion Vini O lutador O Billy e o Gui Tem quatro proteção Lohana vai me proteger O Spock me protege também O Pietro quer Eu te protejo Davi também me protege Lohana Então a ideia é tirar o Pietro Bora, galera Tira o Pietro Vamos tirar o Pietro Tem que torcer Pietro morreu A ideia é tirar o Pietrão E aí, Galabra Segue bem-vindo Filho de uma flor Nossa Peraí Morre, né, Quick? Morre Morreu, pai Pagou de ver Tavi me protege É riquinho Eu tenho muita gente Querendo me proteger Agora tem um monte Quero ver na votação Quando for pra parede Chefe do Guardião E é Pietro, beleza? De novo essa prova, mano Lascar, morrer de novo A produção tá lá Na cozinha, Mac Meu pai do céu E agora? Mas e agora? Em quem que eu voto? Morri, véi Tomo todos Quick Não me Link Temos que tirar o Pietro Galera, um likezinho pra 180 Beleza, Creuso Agora Spock Tem 10 segundos Eu protejo o Quick Spock Galera, indica o Pietro Não bota na parede Eu vou indicar o Pietro Pietro Tchau Eu vi, Edmilson Foi mesmo Foi horrível o filme do Mortal Kombat Eu indico Tchau, Pietro Fica com raiva de mim não Saiu um jogo Eu já vi Não pode votar Vamos ver quem que eu vou expulsar Bom, eu não vou votar em ninguém Tô neutro Fiquei neutro Tchau, Pietro Piquei 08, galera Deixa eu ver se tem alguém pra me adicionar Scorpion Não, não vou votar no Scorpion Vini Scorpion Vini me protegeu Eu não vou votar nele Scorpion Vini não, hein Antônio Mudou de Valeu, Quick Tô puto Galera do céu Eu não acredito Meu, Pietro Com certeza Pietrão Com certeza, cara Ó, todos nós Somos Pietro Bota no Pietro Expulsando primeiro Paredão Ele vai pôr Qualquer coisa Me bota no paredão Tchau, Pietro Pietro Cruz Vem Fica com Deus Tchau, Pietrão É só um jogo Não fica com raiva de mim, não Me contratei, Luiz Silva Fica com raiva de mim, não Vamos ver 200 likes aí, galerinha Bora bater 200 Eliminador Tchau, Pietro Despede aí Nossa 95% Votando Pietro Record É o segundo Karol com K Primeiro tá Karol com K Agora é o Pietro com P Pietro com P Pietro com P Pietro com P Ai, humilhoso, cara Pietro com P Tchau, Pietrola Tchau, Pietro Tchau, Pietro Tchau, Pietro com P T Vai, bora Tchau, Pietro Tchau, Pietro Ihuuu Tchau, Pietro 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 Qualquer coisa Me bota no paredão Que eu tenho a minha vida E carreira lá fora Já tá Já tá lá fora Já E cacaxa Beleza, galerinha Bora bater 190 likes Agora eu vou conseguir Galera, se passar alguém Que não dei sal Por favor, me avisa Ah, caí, mano Perdi mais um Acho que o Gui vai me proteger lá Vou liberar Liberar, hein Tô expectando No jogo Mas tá bem lagado Vou tentar Proteger Vou tentar Alguém Já que todo mundo Me protege Vou tentar Proteger Alguém Ih, que que é isso? Primeira prova Que eu nunca vi Que prova é essa? Não entendi Seja bem-vindo João Gabriel Ai, clica aí, velho Tem gente ganhando Galerinha, bora bater 200 likes Ah, o Spock me Proteger de novo Boa Até Fechado Ah Quig protegido Safado Nossa, me chamou de safado Toddin 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 A parede Senhora Toddin Hora da votação Da casa Galera Eu não sei Quem que eu vou votar Você, Neutrinho Luluca Beleza? E Elan Noite Brick É Noite Brick Eu não vou votar Eu não vou votar Ninguém Galera Vai chegando Bora bater 190 likes Galera Cara Já é 10 horas É louco Ainda tem que jogar um pouquinho De Meu pai Amado Já é 10 horas Gente Vou jogar esse Mais um Comprometivo Vou jogar Rap Running Então Formação da parede Quem que vai ser Eliminado Um minuto Senhora Toddin Senhora Toddin Não teve apoio Dela A Lohana A Lohana Falou Que ia Que ia Estar comigo Então A senhora Toddin Eu não vi Senhora Toddin Será que a senhora Toddin Vai ter mais votos? Será que a senhora Toddin Vai ter mais votos Galera Que o Pietro Quem será Que vai ter mais votos? O Pietro Ou a senhora Toddin Meu jogo Tá muito obrigado Galerinha Galerinha Falta 3 likes Pra 190 E 90 Bora 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 Vamos ver Onde foi Senhora Toddin Nossa, ainda botaram Na score 22% Já a senhora tá de enfaí Bom te ver O lutador vai me proteger Então não vou votar nele Scorpion Vini O Billy vai me proteger aqui O Adilson não vai me proteger O Adilson falou que não vai me proteger Então o próximo que eu vou votar vai ser O Adilson, ainda fui chamado de safado na cara dura Qualquer coisa Eu vou ficar brabo com eles Galera, ó Bora bater 200 likes, galera 10 likes aí, hein 22 segundos Toddyn com T Foi bonitinho Ah E assim, safado Vai valer guia de proteger Vixe Então o que que eu vou Ixi Ok, então Cara, e agora, mano? Meu pai Tá todo mundo querendo me proteger O que que eu faço agora? Ô, Toddynho Fica aí Galera aí, culture Galera, bora bater 10 likezinhos pra 200, hein Vixe, essa prova é minha Essa prova é minha Essa prova é minha Eu sou bom nisso Tá aí, velho Tá aí, velho Como é que foi No jogo contra o pai E com o Jamão Com a Uhul Mais um que vai me proteger E agora, galera O que que eu faço? O que que eu faço, galera? Quem que eu vou votar, mano? Mano Mano, todo mundo me protegendo Eu tenho Todo mundo me ama No Big Brother Ah, não sei Todo mundo me ama Agora vai 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 Quem Vai fazer a decisão? Mano, eu não ia agora, galera Eu não sei quem votar, mano Ixi A Dilson 230 Foi pra parede Vixe Vixe, o áudio Tá a ginga Todo mundo safado Já que o Gui vai sair Vou votar no Gui O Gui falou que vai sair Então eu vou votar no Gui O Gui falou que vai sair Eu vou votar nele Vota no Gui É isso O Gui vai embora Por isso que a gente vai votar nele Boa noite, Gui Se cuida, Maninho Obrigado pelo like Deixa o like na live E aí Por que eu só me xingando? Por que eu só me xingando? É o Gui Vota no Gui Guizão Ele saiu Vota no Gui, galera O Gui saiu Vota nele Se não pegar graça Tem que votar no Gui O Gui foi embora Vota no Gui, mano Não dá Eu tô votando Vota Gui, mano Ele saiu É Guizinho, mano Ele saiu Salve, Pedro 007 Hebreizinha Nunca vou esperar um YouTube Nunca vou superar um YouTube Me expulsando Não, mas eu não falei Que eu expulsar você É um jogo É um jogo, mano Opa, aceitando a galerinha aqui Galera, é tudo um joguinho, galera O Gui É um jogo de casa É um jogo de casa O Gui Resolva o Jair Já vou falar umas 500 vezes O Gui Olha, mesmo o Gui Não participando do jogo Teve menos voto ainda Que o Felipe, cara Que o Pietro Pietro foi o cara mais votado Do jogo Beleza Ganhei sem dica Agora é o primeiro que eu te protejo E Laura, tudo bem, Laura? Como você tá, galera? Que vai chegando Bora bater 200 likes Se inscreva no canal, galera E quem não é inscrito tá ainda, hein? Eliane, tudo bem? Valeu, Gui Agora começa o Bruno Vencerá o chefe da semana Eliane, beleza? E Laurinha Laurinha, meu bem Não me invadiram Ah, fica aí, mano E aí, é ganhado Sobe pro Rafael Pra Laura Amanhã eu faço 11 horas É live amanhã, galera Olha a live É agendada aí, ó Colete tá mandando aí E Gislaine, tudo bem? Ai, já perdi tudo Não vou nem tentar Chegou tarde, Matheus Ô, louco Como assim não tá de manhã Eu comecei 11 horas E fui até quase 3 horas Ah, eu Ah Ah, eu fui até uma hora É quick 08 Cara, tá difícil, mano Vai me proteger, velho Ele vai me proteger Só olha Mano, todo mundo tá me protegendo Em quem que eu vou votar agora, mano? Em quem eu vou votar, mano? Mano, todo mundo Galera, 3 likezinhos pra 200 Bora bater Like, like aí Obrigado, Laura Pelo carinho Live amanhã Às 11 horas Nossa, indicaram o Davi Game Coitado Ah, mano Não, velho Agora, velho Votação na cara Eu nem vou votar Eu não vou votar, não, mano Tô com dó Donaria Segue bem-vindo Ah, mano Eu não vou votar em ninguém, cara Ah, mano Eu não convim pela Carol Games Obrigado Obrigado pelo Emerson Neto Obrigado aí, Carol Ah, mano Votar no Scorpion Foi aleatório, mano Rapaz Rapaz, o Da manhã, Gislaine Da manhã Mano Mano Eu não acredito, cara Obrigado, Laura Pelo carinho Também amo vocês, gente Piu de pai Vim pelo Carol Games Vim pelo Carol Games Obrigado, Carol Pela invasão, querida Obrigado De coração Segue bem-vindo A senhora Rafa Gameplay MFV Obrigado Colocaram Coraçãozinho Para elas Obrigado pela invasão Carol Coraçãozinho Pela invasão Galera Coraçãozinho Aí, ó Todo mundo Colocando Coraçãozinho Para Carol Games Aí, ó Obrigado Pela invasão Galerinha Obrigado Deus te abençoe De coração, ó Já deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Querem inscrito Coraçãozinho Todo mundo aí Obrigado, galera Obrigado Pela invasão Carol Deus abençoe, galera Obrigado Bruizinha Obrigado MRV Gamer Obrigado Eliane Obrigado a todos aí Coraçãozinho Para elas, galera Obrigado Suas fofas Para todos aí Obrigado Pela invasão Fique, Carol Laura Gregório Mita 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 Obrigado, querida Deus abençoe a todos Obrigado Pela invasão Carol Obrigado aí Vitória Obrigado, Olivia Obrigado a todos aí Pela invasão Obrigado Tamo junto Obrigado 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 Obrigado, galera Nem sei quem que saiu O eliminado foi Nem vi quem foi Eliminaram o Scorpio Obrigado, Carol Um beijo Obrigado, Murilo Star Obrigado, Gamer Obrigado Obrigado pelo carinho, Laura Galera Segue membro A partir de 1,99 Obrigado, Emerson Neto Obrigado a todos aí, galera Pela invasão Obrigado, Takashi Não Kakashi Vem pela Mac Obrigado E aí, Tobi O Tiga Seguem bem-vindo Galera, ó Pessoal que quer ganhar Robux Aí, Robux Amanhã Se der tudo certo Vai ter sorteio Tá bom Temos o grupo Entra no grupo Do Robux Do Quicker Games Obrigado, Brasinho Obrigado pela invasão, galera Aí sim Obrigado aí a todos Recomendão São Eu vim Fizer o que você pediu Eu vim Fizemos o que você pediu Obrigado Obrigado a todos Pela Obrigado aí, galerinha Pela invasão Tchau, Scorpion E o William Beleza Sub-zero Ficou bravo Que ele expulso Falou, Scorpion Vini Comei um Mudei fora Ainda tô na casa Tô voando Eu tô voando ainda Scorpion Vini Comei a casa Obrigado, Bruizinha Comeu Mudei fora Scorpion Vini Eu queria até jogar Mas me expulsaram Sério, Lívio Como mudei fora Scorpion Vini Galera Me adiciona aí Quick 08 E a Maria Borges Tudo bem? Manda live agendada aí Pra galerinha, galera Manda live agendada aí Manda live agendada aí E é quase que o Caí, velho Reflex Caí, perdi, velho, no último Scorpion vem, galera, não esquece o likezão, galera Donaria Gamer Entra na live agendada aí, ó Se inscreva no canal, deixa like na live agendada E deixa like nessa like, galerinha Tinha batido Tinha batido 200 likes Obrigado, VNS Deixa aquele likezinho aí Bora bater 200 likes, galerinha Já tinha batido Meta de hoje é 200 likes, galerinha E galera, acho que não vai dar nem pra jogar Brawl Stars Ué, já vai dar 10 e meia, quase É? Galera, vai chegar a se inscrever no canal que você ainda é inscrito, galerinha Meu pai amado Tem dois, velho Ah, morri, velho Ganhou mais um ali Ah não, morri, mano Onde já se viu a prova ser um bagulho tacando rocha? Hora de formar paredão Meu Deus do céu Ah, a Lohana vai me proteger Galera, eu não sei quem votar Eu acho, então Segue bem-vindo Entrei no grupo do Goblox Tem que deixar like E deixar like na live agendada, hein Laura, segue bem-vindo Eu não tô conseguindo entrar em nada E aí, Eric, segue bem-vindo Vou dar mais superchat, acho, né Obrigado, Laura Vira membro, 1,99 Obrigado, Laura Ih, o Adilson foi na paredão Cara, eu não vou votar em ninguém, mano Cara, todo mundo me protegeu, mano Eu não vou votar em ninguém, não Eu não vou votar em ninguém, não, mano Não vou votar em ninguém, não Eu nem votei Nossa, mano O Spock me protegeu Eu não votei em ninguém Cara, e agora, mano Escreve aí, quick É, dance Não, é Hum Mano, eu vou, Laura, obrigado Laura, mita, mita Obrigado, Laura Deus abençoe Galera, entra no grupo aí, Laura Semana deu tudo certo A gente vai fazer sorteio Me adiciona aí que eu tô adicionando a galera Obrigado, Laura Deus abençoe Não vou votar em ninguém, mano Eu tô neutro Eu não quero esse fone pra mim, não Os três me ajudaram Achei que ia ser tirado o Bilu Oh, meu Deus Dezenove e meia É onze horas Scorpion Crime Cabeça de bagre Não vou votar em ninguém, não E dance Pode Quem foi eliminado? Foi o... Que tu foi embora, mano E aí, Laura E aí, Renan Segue bem-vindo, beleza? Adeus Adeus Tchau pra todos Tchau Safado Cadê o Bilu? O Bilu fugiu O Bilu morreu Minha net caiu Falou pra vocês Alô, Bilu Renteira Mãe dele Mano, posso pedir 08 Eu sou seu fã Seguem bem-vindo Danuto Gameplay Mito 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 Obrigado, mano Deus abençoe, maninho Quem quiser visitar, galera Fique à vontade Aí, vai, vai, vai Que eu vou ganhar Ah, mano Eu perdi de novo Galerinha que vai chegando Se inscreve no canal Quem não é inscrito, galerinha Like, like aí, hein Morri, véi Morri, véi Que calamba Se eu tiver Se eu tivesse dinheiro Eu dava sempre Obrigado, Bruzinha Mas deixa aquele like Na live de entrada também Vem comigo jogar a live E fazer Participar da live Vocês ajudam muito Não é só dinheiro também Dinheiro é bom, é Mas quem não tem condições Não é só dinheiro Que ajuda o canal, galera Tem formas de vocês Me ajudarem muito Ah, eu não vou votar Na Lohana, mano Eu tô neutro Não vou votar em ninguém Eu tô neutro Não vou votar em ninguém Tô neutro Ele se mata entre si Não vou votar em ninguém Não vou votar em ninguém E X-Lane Segue bem-vindo Esse aqui é o Big Brother Brasil É virtual esse Meu pai do céu Não vou votar em ninguém, mano Galera, moiou, hein Galera, moiou, hein Galera, moiou Ei, Diego Segue bem-vindo Você se bem-vindo Não, não assisto não, mano Mas o joguinho é da hora Já Eu não Você vai dormir Quick, você vai dormir Não, já Não, não vou dormir agora, não Eu durmo lá pra meia-noite Meia-noite e pouquinho Né, eu também gostei É mó legal, mano Esse aqui Galera, se inscreve no canal Que não é inscrito Like, like aí, hein Agora Segue que Deus quiser, galera Vou até tirar isso aqui Eu não tô afim de votar em ninguém, não O eliminado foi Lohana Eu não acredito que o Lohana foi embora 94% Eu não votei em você, hein, Lohana É legal, né, Lívia Eu não votei em você, hein Tô Forinha No jogo é legal Tchau Linda Eu não votei em você Cuida Não votei em você Meu Deus do céu Eu não vou embora Galera Galera, se inscreve no canal Que não é inscrito Nunca joguei Minecraft Ué, tem quantos aí Dá pra prova Tem quatro Galera, depois desse jogo aqui As grandes decisões final, hein Galera que vai chegando Não esquece o like, galera 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 Paredão pra ganhar Ganharam já, mano É mó difícil apertar o botão É mó difícil apertar o botão Hora de forno O lutador vai indicar alguém pro paredão Vai indicar alguém pro paredão O lutador tem 10 segundos pra indicar alguém Meu pai do céu Já é, Elvis Davi Gamer Foi pro paredão Hora da votação da casa Nossa, só eu Nossa, só tem eu, mano Só tem eu Eita, Kiki Lascou-se Tinha que votar, mano Senão não dava Porque eu fui obrigado a votar em você Agora teremos votação da parede É, Davi Gamer Desculpa, mas eu vou votar no Davi Gamer Por quê? Vou explicar por quê? Porque o Spock Tu foi várias vezes É... Foi várias vezes Me salvou do paredão Então Tô votando no Spock Porque No Davi Porque o... Por quantidade O Spock Foi várias vezes, mano Me salvou do paredão, mano Me desculpa Tá? Não é justo ele perder Porque ele me salvou várias vezes Foi mal, Davi Desculpa Mas me entende Por favor, né O Spock me salvou Umas três vezes, cara Umas três vezes Ou quatro Ei, Snow Seguem bem-vindo Galera, vai chegar Se inscreva no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Like, like aí Tamo na sessão final O eliminado foi Nossa, o eliminado foi Spock Nossa O que? O que? Pareu Tchau 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 Grande Amigo E R Gameplay Gatinho Seguem bem-vindos Galera Que vai chegar Se inscreve no canal Que não é inscrito ainda Galerinha Já tô aceitando a galera Já Agora Estamos no final Sou Davi Máximo Só vim o papel Votando Vixe Maria Meu pai Não termina nunca Véio Não termina Nunca Mano Cacaio Mano Dez e meia Não acabou ainda Ô Lutador Cai aí Nunca consegui uma prova Eu não tô afim de votar não Cai aí Que eu não vou votar não O chefe não vota Ganhei Venci a prova do chefe Ixi Eu vou ter que indicar alguém O paredão Mano Desculpa Davi Que casa Que casa mano Obrigado Opa Opa eu não posso votar Graças a Deus Eu não vou votar Eu não posso votar Eu não posso votar Tô livre disso Tô livre disso Adeus Até a próxima votação Falou SS Tchau 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 Galera Galera Meu Deus do céu Foi triste Tô botando no Davi Porque o Davi É o Davi Tá ligado Galera Agora sim Um likezinho Agora sim Quig Vai votar mesmo? Pronto Já votei Tô mal E Isaac Beleza Eliminado Foi Davi Boa Garoto Ganhei Vai mano Agora pro final Tchau Davi Se cuida da visola Galera Vai chegar Se inscreve No canal Que não é inscrito ainda E aí Alexandra Tudo bem querida Segue bem vinda Agora O que que acontece Agora terem a votação da final O mais votado será campeão O mais votado será campeão Quem deve ser campeão? Quicker Lógico que é eu Quicker Games Cara Eu vou ganhar esse bagulho Se você pudesse me ouvir Se você pudesse me ouvir Querer é poder E até o final Se quiser vencer Sim Querer é poder E até o final Quem quiser vencer Oh não Sim Querer é poder E até o final Galera Todo mundo conhece Chaves Comentem no chat Se sim Todo mundo conhece Chaves 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 Pessoa campeão Do Big Ebron Do Brasil Foi Uhul Segui Querer é poder E até ouvir não Segui quer vencer Tchau E é Sasuke Se tem olhando Eu não me cansa já Por quê? Caras Caras Total de 388 votos Eu fui o mais amado Do Big Bosta Brasil Cripa Scorpio V Na vitória Lindo do Quaker Game Tchau Vioto Seguida Galera